de novembro de 2019. Item 1, retirado de pauta por ausência do relator. Item 2, projeto de lei número 8889 de 2017 do senhor Paulo Teixeira, que dispõe sobre a provisão de conteúdo audiovisual por demanda e da outras providências. Relatora, deputada Benedita da Silva. Aparecer pela aprovação das emendas 1, 2 e 3 e do PL 9700 de 2018, apensado na forma do substitutivo. Concedo a palavra à relatora, deputada Benedita da Silva. Vou aqui direto. Vou direto ao voto, senhora presidenta. A provisão de conteúdo audiovisual por demanda é a tradução da expressão em inglês Video in Demand. Consiste em uma das ferramentas de comunicação centrais da atualidade. É importante lembrar que há três modalidades, que são herdeiros de outros suportes comunicacionais surgidos anteriormente. O KVD transacional, que consiste em aluguel ou compra de título equivalente ao DVD e antes as fitas de videocassete. O KVD que cobra mensalidade por produtos licenciados, mediante contrato caso típico de empresa tais como Netflix e similares. Esta aguarda a similaridade com a TV a cabo. E o KVD por anúncio. Caso bem ilustrado pela plataforma YouTube, que guarda certa equiparação em relação à TV aberta. No KVD transacional, o fundamental é a proeminência, ou seja, o destaque na primeira página, uma facilidade de acesso imediato para o consumidor. A proeminência do KVD é boa prática, da qual a União Europeia não abre mão. Não há razão para a sua não adoção em nosso contexto. No KVD cobra mensalidade por produto licenciado e não apenas a proeminência é fundamental, mas também a determinação de que uma parte do faturamento seja dedicada às produções brasileiras, entre elas, produções independentes. Sem esse mecanismo, o mercado interno fica em condições altamente desfavoráveis de competição em função da simetria de recursos e do volume das produções estrangeiras. Além da proeminência, é necessário garantir investimento para os produtores nacionais do setor e estabelecer instrumentos de justiça tributária em relação a outros setores do audiovisual. Pode-se dizer que o KVD deve sustentar-se em tripé, que guarde correlação com mecanismos já tradicionais e em outros meios. Cota de tela. Presente nas regras da OMC, o que mostra sua legitimidade, não apenas em âmbito nacional, mas internacional. Estímulo à produção brasileira e já a mencionada a proeminência do conteúdo nacional. Além disso, como na legislação brasileira, já está sedimentado o entendimento de que a atividade e provimento de aplicações de internet não é enquadrada com serviços de telecomunicações, estabelecemos que as distribuições de conteúdo audiovisual e assinantes, quando realizada pela internet, será regulada pela Ancine e não pela Anatel, cuja competência se restringe apenas o serviço de telecomunicações. As principais questões debatidas nessas reuniões e incorporadas aos substitutivos são a substituição da expressão assinante por contratante, delimitação dos dispositivos da proposição aplicável às plataformas do cargo por anúncio, inclusão das definições distribuidoras por serviço de telecomunicações, eliminação da restrição de propriedade cruzada, ampliação do prazo de vigência da política de estímulo à produção de conteúdo audiovisual, condensino e faturamento, emenda de mérito nos incisos 26 e 27 do artigo da Lei nº 12.485. E o conteúdo audiovisual identitário, conteúdo audiovisual que aborde temas vinculados às garantias dos direitos, vulnerabilidade social com reduzido acesso. E também o inciso 27, produtora vocacionada para o conteúdo audiovisual identitário, produtora em que a titularidade direta ou indireta é de pelo menos 51% do capital total. Senhora Presidenta, com a complementação de voto já distribuída pela comissão, este é o relatório. Muito obrigada, relatora. Peço pela aprovação. Em discussão à matéria, não havendo quem queira discuti-la, em votação o parecer, aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Faço a palavra agora a deputada Jandira Feghali. Presidenta, apenas para registrar a minha felicidade de ver esse projeto aprovado, tem já alguns anos que a gente tenta avançar nessa matéria. Quero parabenizar a deputada Benedita. E é importante registrar que foi uma construção feita de forma ampla. Eu mesma acompanhei o Expresso 168, inclusive em São Paulo, onde essa indústria tem bastante força. Houve o Expresso 168 no Rio de Janeiro, houve uma ampla articulação com o segmento. E é bom dizer que esse projeto pode, como houve há algum tempo, a aprovação da medida provisória que criou a cota de tela na TV a cabo, esse projeto pode, em muito, estimular a indústria nacional brasileira, que gera muito emprego. A gente sabe disso. Num momento tão duro da economia brasileira, num momento tão difícil de desemprego, é importante realçar como o setor cultural tem participação importante no PIB. Parece que os gestores não enxergam isso. Os gestores dos três níveis, muitas vezes não enxergam a importância do PIB, a importância da cultura no PIB. Deputado Tadeu, que é um homem desse setor, gestor desse setor, eu também já fui secretária de Cultura do Rio de Janeiro. A gente sabe da importância desse setor no PIB, tem uma dimensão econômica importante, mas nem todos os gestores conseguem enxergar isso. Então, deputada Benedita, eu fico muito feliz de ver esta comissão aprovar esse projeto, que eu tenho certeza dará um impulso importante no setor audiovisual brasileiro, certamente manterá, apesar de tudo e apesar do governo brasileiro, apesar de alguns governos por aí, na federação, dará um importante impulso numa indústria fundamental da cultura e da geração de emprego no Brasil. Deputado Tadeu, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência como relatora desse importante projeto. Desde quando nós constituímos a Frente Parlamentar em defesa do cinema e do audiovisual brasileiros, que é coordenada e presidida pelo nosso mandato, essa foi uma questão que, de saída, nós já estávamos acompanhando aqui na Comissão de Cultura, por iniciativa do deputado Paulo Teixeira e identificamos que era muito importante impulsionar algumas pautas relacionadas a esse ambiente do audiovisual. Nós sabíamos, diante do momento desafiador, em que o governo ataca a cultura, deixa a Ancine funcionando precariamente, que manda PECs para essa casa, que extinguem os fundos setoriais, que tiram a vinculação também das receitas a esses fundos, com efeitos, inclusive, imediatos, até antes da necessidade de ratificação desses fundos. Nós já fizemos dois projetos de lei, ainda antes que essa PEC tramite aqui, para que a gente se antecipe, possa ratificar por legislação específica e de estatura de lei complementar o Fundo Nacional de Cultura e o Fundo Setorial do Audiovisual. Portanto, são iniciativas que, junto com a renovação da lei do audiovisual, que tem prazo de vigência em 31 de dezembro deste ano, ainda hoje falamos com o presidente Rodrigo Maia, para impulsionar os projetos que tratam da renovação da lei do audiovisual. Tem um projeto no Senado Federal e um projeto tramitando aqui na Câmara, já tem um compromisso do presidente da casa de impulsionar essas pautas relacionadas. Inclusive, eu quero aqui dizer do nosso absoluto zelo com que esse projeto aqui possa também tramitar em outras comissões. Vamos tentar levá-lo à apreciação do plenário no prazo o mais rápido possível. Mas eu queria dizer da nossa compreensão, cumprimentar a Vossa Excelência pelo relatório importante com o complemento de voto que nós tivemos o cuidado de ler ontem. É muito importante que ele tenha sido aprovado com esse complemento de voto. Por isso, aqui fica o registro da Frente Parlamentar em Defesa do Cinema e do Audiovisual e da nossa alegria de poder ver aprovado esse projeto aqui nessa comissão. E cumprimentar o deputado Paulo Teixeira pela iniciativa. Deputada Jandila, que é a área. Só para reforçar o meu cumprimento ao deputado Paulo Teixeira, que eu falei de Vossa Excelência pelo relatório, esqueci de falar do esforço, da dedicação ao deputado Paulo Teixeira. Eu quero agradecer a toda a consultoria sem a qual nós não teríamos feito um relatório tão importante. Foi importante a iniciativa do Paulo Teixeira. Ele acompanhou durante todo o tempo. Os consultores foram ágeis. Recebemos várias contribuições. Muitas audiências foram feitas. Expressinhos. Tratamos dessa matéria com muito cuidado para que nós não tivéssemos nenhum impedimento. E até porque é de interesse nacional. Ela é de interesse, uma matéria de interesse nacional. E é uma matéria que vai trazer mais tranquilidade para o conteúdo nacional brasileiro. E sem que, com isso, nós tenhamos que romper nenhuma das outras construções que já foram feitas. E eu quero dizer que, conforme apresentada no substitutivo, em 8.889, 2017, que, em 20 de setembro último, apresentaram a esta comissão. E foi adiante dessa amplitude da matéria, pois ela regula e estabelece as políticas para o setor audiovisual, abrangendo as áreas da produção, programação, empacotamento e distribuição. Então, eu, relatora, e o autor, deputado Paulo Teixeira, consideramos realizar nossas reuniões técnicas, que foram fantásticas, extraordinárias, a participação dos parlamentares também, representantes da sociedade civil e os principais agentes econômicos envolvidos com a matéria para avaliar as considerações que foram apresentadas, que possibilitaram melhorias e adequações em pontos estruturais da lei. Cito algum. Por essa razão, é que foi apresentado um novo substitutivo com as devidas considerações tratadas e adaptadas pelo corpo técnico legislativo desta Casa. Os objetivos com este projeto, todos nós já sabemos, é fortalecer a política do setor audiovisual, atualizar o dispositivo da lei, prevendo a ampliação do fomento ao setor audiovisual e regulamentar o mecanismo de acesso e distribuição de conteúdo conforme a evolução do setor. Isso inclui a regulamentação da distribuição do conteúdo via internet. Então, e adequar esse escopo dos formatos de contratação e distribuição de conteúdo que estabelece novas relações do público para acesso ao conteúdo audiovisual. Regular a distribuição de conteúdo audiovisual nas diversas plataformas de acordo com os princípios das agências reguladoras e fiscalizadores Anatel e Ancine. E ampliar a arrecadação da Condecine e ao fundo setorial do audiovisual. Propor ajustes e acréscimo nas disposições relativas aos mecanismos de financiamento, recolhimento e investimento ao setor. De antemão, só temos que realmente agradecer aos deputados e deputadas e os colaboradores dessa feitura fantástica, extraordinária, que foi esse relatório aprovado, contribuindo assim, as emendas que contribuíram assim para o aperfeiçoamento do projeto. Penso, deputada Áurea, que foi um projeto feito por muitas mãos e que nós tivemos hoje essa garantia. Com a palavra, deputada Áurea. Muito obrigada, presidenta Benedita da Silva. Salve esse dia da consciência negra, salve as nossas lutas. Que honra poder ter aprovação hoje desse projeto tão importante para o audiovisual brasileiro, justo no dia da consciência negra. E com medidas no relatório aprovado que garantem a diversificação e a inclusão de grupos que historicamente não estão bem representados no audiovisual brasileiro e que não têm acesso igualitário às políticas culturais como grupos prioritários também com a discussão do conteúdo audiovisual identitário. Fico feliz, presidenta Benedita, e parabenizo-a por esse relatório. Também o deputado Paulo Teixeira pela iniciativa. E nós reconhecemos essa longa jornada de elaboração coletiva com vários expressos, audiências públicas e debates com a sociedade civil para se chegar a essa proposta de regulação do vídeo sob demanda que esteja condizente com esses tempos de Brasil plural, democrático, em que os direitos culturais sejam acessíveis para a maioria da população. Quero também aqui saudar o deputado Paulo Tadeu, que é nosso parceiro, que está na frente parlamentar em defesa do audiovisual e do cinema brasileiro, e dizer que nesse dia também é importante reconhecer a colaboração da Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro entre tantas outras entidades que trouxeram a sua contribuição para que nós tivéssemos esse resultado. Muito obrigada. A mesa queria nesse momento fazer um registro que considero muito importante. Hoje, 20 de novembro, é o dia da consciência negra. Uma consciência da qual muitos de nós, brasileiros e brasileiras, precisamos tê-la. Na compreensão de que não trata pura e simplesmente da cor de uma pele. Se trata de direitos de pessoas diferentes. A cor da pele é um grande detalhe, não é um detalhe menor, porque foi através dessa cor de pele que se escravizou. Foi através dessa cor de pele que tivemos várias e várias revoluções, rebeliões, para que se alcançasse o direito de cidadania de cada um desse povo brasileiro fantástico e extraordinário, que é o povo negro, o povo indígena e os brancos também. A população brasileira é uma população linda. Então, ela não pode conviver com o racismo. Ela não deve conviver com a intolerância. Ela não pode conviver com o ódio. Ela não pode viver com o desrespeito aos direitos dos negros e negras e dos indígenas nessa nossa sociedade. Aconteceu ontem um fato que eu não quero aqui lembrar, porque estamos tomando todas as providências cabíveis, mas não poderia deixar de registrar aqui na Comissão de Cultura essa data, como nós temos feito em tantas outras datas. Zumbi dos Palmares foi a grande liderança, um homem católico, negro, que foi criado por padre e pôde unir os indígenas, unir os bancos pobres e fez com que nós tivéssemos um quilombo de resistência que marcou até hoje a trajetória do povo negro e que, através desse movimento, foi que se tornou a população brasileira mais conhecedora dessa luta se organizando nos seus vários e diferentes quilombos, do qual nós temos várias revoltas feitas e a Bahia, que é o nosso coração brasileiro, da negritude brasileira, foi uma das primeiras a fazer esse gesto de abolição e de resistir até então. É importante que a gente entenda de que não é apenas uma data qualquer, é a história do Brasil, é a composição da sociedade brasileira. E, nesse dia, nós temos como... Nesse dia, nós temos uma pessoa que é muito comprometida com essa causa, Jandira, muito comprometida e que ela tem nos dado a maior cooperação nessa casa, que é a nossa vice-presidenta Áurea e que está aniversariando no dia de hoje e que eu quero cantar parabéns para ela. Parabéns para você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns para você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Olha, aniversário sem presente é horrível, né? Mas, 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 você já sabe que é uma maravilha, vai nascer um bebê aqui, gente, daqui a pouco, vai ser lindo, né, Jandira? Bom, dando continuidade aqui à nossa sessão, quero voltar ao, a esse momento, daqui um pouco vou dar ao deputado Paulo a oportunidade, ao autor, viu deputado, nós votamos e passou o seu projeto, parabéns, é o projeto, item 3 da pauta retirado por ausência do relator, item 4 da pauta retirado por ausência do relator, item 5 da pauta retirado por ausência do relator, item 6 da pauta do senhor Mauro Nazife, que fica denominada ponte Dom Moacir Gresh, a ponte sobre o rio Abunã, que interliga os estados de Rondônia e Acre, localizada na BR 364, relatou o deputado Luciano Dutti, pela aprovação da matéria, conceda a palavra ao deputado Luciano Dutti para proferir o seu parecer. Bom, bom dia, cumprimentar a senhora presidenta, deputada Benedita, cumprimentar os demais deputados, deputadas, parabenizar a deputada Áurea pelo seu aniversário, e o deputado Paulo Teixeira também pelo projeto aprovado. Eu vou pedir para ir direto ao voto, senhora presidenta. O projeto de lei que examinamos nessa oportunidade pretende denominar ponte Dom Moacir Grec a ponte sobre o rio Abunã, na BR-364, que interligará os estados de Rondônia e Acre. Dom Moacir nasceu em 1931, na cidade de Turvo, no estado de Santa Catarina, ingressou em 1949, no seminário da Ordem dos Servos de Maria, Ordem Religiosa Mendicante, de frades dedicados à devoção particular à Nossa Senhora das Dores, Ordenou-se sacerdote em 29 de julho de 1961 e, 11 anos depois, foi escolhido pelo Papa Paulo VI para ser bispo da Diocese de Rio Branco. Em 1998, foi nomeado arcibispo de Porto Velho e faleceu em 17 de junho de 2019, aos 83 anos. Como arcibispo da capital rondoniense, Dom Moacir contribuiu para a criação da Faculdade Católica de Rondônia, da Comissão de Justiça e Paz de Rondônia e para o fortalecimento dos centros sociais da Arquidiocese. Foi um dos criadores do Conselho Indigenista Missionário e da Comissão Pastoral da Terra, entidade que presidiu por oito anos. Dom Moacir Greco foi liderança religiosa e social para toda a região norte. Guiou sua atuação missionária para o lema O Último de Todos e o Servo de Todos, conduzindo com muita simplicidade e coragem sua luta por justiça pelos povos indígenas, pelos mais vulneráveis e necessitados. Como nos aponta de modo especialmente tocante o nobre autor da proposta, deputado Mauro Nazif, Dom Moacir Greco, que destacou-se pela criação de várias pontes. Ponte dos que não tinham voz, ponte na defesa do direito dos povos indígenas, ponte na defesa dos direitos dos seringueiros, ponte na defesa dos direitos trabalhadores rurais, ponte do amor com as ovelhas do seu rebanho. Parece-nos muito adequado, portanto, que a homenagem ao arcibisto emérito de Porto Velho cede pelo empréstimo de seu nome a uma ponte que liga dois estados importantes da região que adotou e a cujo povo dedicou sua santa existência. A Suma Número 1 de 2013 desta Comissão de Cultura recomenda que, em caso de projeto de lei que pretenda atribuir denominação de pontes, viadutos, vias, trechos de vias federais, o relator acate apenas aqueles projetos de lei de denominação ou redenominação que venham instruídos com uma prova clara de concordância das Assembleias Legislativas ou Câmara Municipal. A iniciativa em tela cumpre plenamente esse requisito na medida que traz anexada a moção de apoio número 1 de 2019 da Câmara Municipal de Porto Velho datada de 14 de outubro de 2019. A proposta também está de acordo com a lei 6.454 de 24 de outubro de 1977 que dispõe de logradouro os obras e serviços de manutenção pública a qual estabelece o artigo 1º é proibido em todo território nacional atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado para defesa ou exploração de mão de obra escrava em qualquer modalidade a bem público de qualquer natureza pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta. por todo exposto entendemos que no mérito a homenagem é justa e oportuna estar legitimada pelo apoio da comunidade local e cumpre todos os requisitos legais. Somos portanto pela aprovação do projeto de lei nº 3.704 de 2019. Esse é o nosso voto senhora presidenta. em discussão a matéria não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação o parecer aqueles que aprovam permaneçam como se encontra aprovado com a palavra o deputado Paulo Teixeira. Senhora presidenta deputada Benedita da Silva eu quero fazer dois elogios a vossa excelência ontem vossa excelência fez um dos mais memoráveis discursos feitos nessa casa de indignação e de exigência de respeito e de resgate dos direitos da população negra então vossa excelência homenageou o dia da consciência negra com luta com indignação com coragem um dos mais bonitos discursos já havidos nesta casa então quero dar os parabéns a vossa excelência pelo discurso de ontem e quero dar os parabéns a vossa excelência pela aprovação do vídeo sob demanda o parecer de vossa excelência foi construído com todos os atores buscando atender a todos os atores seria impossível fazê-lo melhor o Milton Nascimento tem uma música que diz certas canções que ouço cabem então dentro de mim se perguntar carece se não fui eu quem fiz eu não conseguiria fazer uma obra tão perfeita quanto aquela que vossa excelência fez quero parabenizar também o deputado Tadeu Alencar que fez um voto complementar e que na condição de presidente da comissão da frente parlamentar do audiovisual priorizou esse tema como o tema a ser tocado como prioridade pela frente do audiovisual parabenizar igualmente a deputada Jandira Feghali que ajudou imensamente na aprovação desse tema o ex-deputado Bittar Jorge Bittar aqui presente também o André Clottson e todos os atores que agiram eu deixei por último a deputada Áurea Carolina olha como é a vida ela nasceu no dia 20 de novembro dia da consciência negra e dá os parabéns você ajudou muito nesse tema vossa excelência é uma liderança nossa que bom poder ser deputado junto com vossa excelência assim como a deputada Jandira e deputada Bené agradecer a Cris que também abraçou com entusiasmo o tema do VOD evidentemente deputada outras comissões poderão debater esse tema e eventualmente discutir aspectos que possam ser aperfeiçoados tudo pode ser aperfeiçoado mas eu acho que não teria condição de ter saído algo melhor dessa comissão então parabéns a vossa excelência deputada Benedita parabéns a deputada Jandira que é da frente parlamentar já foi secretária da cultura do Rio de Janeiro que é uma das cidades mais importantes do ponto de vista cultural do Brasil e abraçou igualmente essa prioridade deputada Áurea parabéns a vossa excelência parabéns pelo apoio que deu a esse trabalho vossa excelência que é uma pessoa que tem por essa comissão de cultura uma dedicação infinita e quer dizer que vossa excelência nasce sob o signo de dandara e de zumbi e meus parabéns a essa criança que vem também que vai se chamar Jorge 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 e portanto salve Jorge como foi dito ali salve Jorge portanto presidenta só um dia como esse para comemorar eu tive uma conversa hoje de manhã com a Vivi Ferreira a Vivi ela é presidenta da PAM associação nacional de produtores de audiovisual negro e esse projeto englobou as preocupações que a PAM trouxe portanto é o que diz a música do Milton Nascimento certas canções que ouço cabem tão dentro de mim se perguntar carece se não fui eu quem fiz eu não teria tido a condição de fazer uma obra prima tão perfeita como aquela entregue pela deputada Veredita da Silva muito obrigado obrigada deputado Paulo parabéns antes de encerrar eu também quero agradecer mais uma vez os consultores o Tito o Renato o Marcelo a Cris que me enlouqueceu Tito, Renato, Marcelo quero dar o meu agradecimento João Branche também André Clodson e a Cris vocês podem ter certeza de que se alguma coisa não sair olha ela é incrível fantástica extraordinária enlouqueceu a Benedita mas ficou tudo bem enlouqueceu porque ela gosta de fazer aquelas reuniões sabe Bita aquelas que termina a madrugada vai no outro dia faz de novo mas essa foi a costura bem feita o Paulo com a capacidade de articulação política muito grande e com essas pernas todas ajudando articulando não poderia sair coisa melhor né Bita deputada Benedita quero também agradecer a Fabiana Zamora do nosso mandato que ajudou muito nessa articulação sim sim Fabiana também vai aqui os agradecimentos e a minha assessoria como um todo né porque eu sou não sou fácil eu quero antes de encerrar convidar vocês para hoje as 14h30 no plenário 10 vai ter uma homenagem ao hip hop celebrando o dia nacional da consciência negra eu faço questão que todos estejam presentes hoje é um dia em que nós queremos dedicar tudo a zumbi dos palmares dandara nizinga que nós temos no nosso país nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente reunião antes convidando os senhores membros para o manifesto cultural que eu já me manifestei muito obrigada a todos os presentes mais uma vez as assessorias todo mundo né e faço em nome aqui da Bela Lúcia Bela Lúcia ficou lindo Bela Lúcia ficou lindo bota esse bota esse bota 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 Bela Lúcia Bela Lúcia Bela Lúcia